A terapia floral é capaz de transformar vidas, ajudando as pessoas a encontrar dentro delas mesmas o que elas precisam para retomar a harmonia na sua vida e conseguir viver de uma forma muito mais feliz e tranquila. E se você está pensando em trabalhar como terapeuta floral, você precisa saber como funcionam os atendimentos de terapia floral. E aqui nesse vídeo eu vou te explicar o que você precisa fazer nos atendimentos para conseguir ajudar as pessoas de verdade com esse recurso natural. Também vou te explicar aqui no vídeo quais são os três pilares que são a base dos atendimentos e também como acontece um bom atendimento de terapia floral em cinco passos. Você vai aprender muita coisa importante aqui nesse vídeo, então fica comigo até o final. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Fernanda Baldiceira e aqui no canal você aprende sobre terapia floral e assuntos que envolvem esse universo florido. E para que mais pessoas também recebam gratuitamente esse conteúdo, eu te convido a deixar o seu like aqui no vídeo e também se inscrever no canal e ativar as notificações aqui no sininho para você ser avisada ou avisado em primeira mão dos nossos conteúdos. E antes de eu te explicar sobre o atendimento propriamente dito, é muito importante você conhecer os três pilares de um atendimento de terapia floral. É como se eles fossem três pilares que dão sustentação aos atendimentos e esses pilares, eles precisam estar em sintonia entre eles para que o terapeuta floral consiga exercer o seu trabalho e os clientes consigam melhorar com o seu tratamento floral personalizado. Então o primeiro pilar dos atendimentos está relacionado com o terapeuta floral. Ele é a pessoa que tem o conhecimento necessário para identificar os desequilíbrios do seu cliente e associar esses desequilíbrios aos melhores florais para ajudar ele. O terapeuta floral também deve orientar o seu cliente sobre como funcionam os atendimentos e o tratamento com florais. O segundo pilar dos atendimentos é a fórmula floral. Os florais são peça-chave aqui nos atendimentos porque são os recursos utilizados nessa terapia para que a gente consiga ajudar as pessoas a desenvolver as virtudes divinas que ela precisa para melhorar. E a fórmula floral tem que ser personalizada. Ela tem que estar correta para o caso, manipulada corretamente e também armazenada da forma correta para garantir que ela vai funcionar, que vai dar tudo certo com o tratamento. E para concluir os três pilares dos atendimentos, a gente tem o cliente, que é a pessoa que vai fazer uso da fórmula floral e colher os benefícios do tratamento floral. Então o cliente, ele é um pilar muito importante aqui na terapia floral, porque é uma terapia que envolve o autoconhecimento e também o comprometimento da própria pessoa com a sua mudança. Então a pessoa, o cliente, ele tem que estar aberto ao seu processo, ele tem que querer mudar e também se comprometer com o seu autotratamento, incluindo quanto ao uso correto do floral, que é de modo geral usar quatro gotas quatro vezes ao dia do floral, do frasco de fórmula floral. Então os três pilares dos atendimentos de terapia floral são o terapeuta floral, os florais e o cliente. E quando esses três pilares cumprem o seu papel, né, cada um cumpre o seu papel, o sucesso do tratamento com florais é garantido. E agora que você já aprendeu sobre os três pilares dos atendimentos, eu vou te explicar como os atendimentos funcionam. Então a maior parte dos atendimentos acontece com base em uma conversa com o cliente. Nessa conversa, o terapeuta, ele começa fazendo algumas perguntas para o seu cliente, para que dessa forma o cliente comece a contar sobre os seus problemas. Essa forma de atender também é chamada de escuta terapêutica e as perguntas são conhecidas também como anamnese. Dessa forma, você vai conseguir compreender os problemas do seu cliente, vai conseguir conhecer os desequilíbrios emocionais dele, os desequilíbrios da mente dele também. E assim você vai conseguir identificar quais os florais mais indicados para o caso da pessoa e elaborar a fórmula floral personalizada dela. Você vai entender com mais clareza sobre tudo isso ao longo aqui do nosso vídeo. Uma outra questão muito importante para você saber sobre os atendimentos de terapia floral é que eles não têm um formato único e exclusivo. Isso é muito bom porque os terapeutas conseguem adaptar a indicação de florais conforme o seu trabalho. Se você está começando no mundo das terapias ou se você quer trabalhar somente com uma terapia, você pode atender exclusivamente com a terapia floral e conseguir ajudar as pessoas de uma forma maravilhosa sim. Mas você também pode perfeitamente incluir a terapia floral nos seus atendimentos se você já atende pessoas. Se você é, por exemplo, um profissional da saúde, ou se você é um terapeuta holístico, é um profissional da estética, ou um educador, entre outras profissões que atendem e ajudam pessoas. Na terapia com florais, você também tem a liberdade de escolher se você quer fazer os seus atendimentos de forma presencial ou de forma online. Ou então atender as pessoas nos dois formatos, conforme o melhor para você e também para cada cliente. E antes de entrar no passo a passo do atendimento, eu vou te explicar agora, rapidamente, sobre quatro pontos que você precisa saber sobre os atendimentos para conseguir proporcionar resultados efetivos para as pessoas. Eu disse que estava cheio de conteúdo aqui nesse vídeo. Então, o primeiro ponto é que o grande objetivo com os atendimentos de terapia floral é elaborar fórmulas florais personalizadas e alinhadas ao que a pessoa precisa trabalhar nela mesma. O segundo ponto é que, além de elaborar as fórmulas florais para o cliente, o terapeuta floral também tem que orientar o seu cliente sobre como funciona o tratamento com florais. Então, ele precisa explicar que a terapia floral envolve autoconhecimento, que é um processo terapêutico, que as mudanças podem ser rápidas, mas também podem levar mais tempo, que é preciso auto-observação, é preciso que o floral seja tomado corretamente, entre outras questões importantes. O terceiro ponto que você precisa saber sobre os atendimentos é que o terapeuta deve orientar o seu cliente para ele refletir sobre as suas questões internas e buscar encontrar as respostas dentro dele mesmo. Não é o terapeuta que vai dizer o que o cliente tem que fazer, mas sim convidar o seu cliente a refletir e se conectar com a sua própria essência interior para encontrar as respostas que ele tanto busca dentro dele. E claro que ele vai contar com a ajuda mega especial dos florais de barra para facilitar e favorecer todo esse processo de cura interior. E o último ponto que eu quero te falar aqui sobre os atendimentos antes da gente entrar no passo a passo de um atendimento é que geralmente acontecem vários atendimentos para uma mesma pessoa e ao longo desses atendimentos o terapeuta deve acompanhar a evolução do seu cliente e mudar as essências florais da fórmula personalizada dele conforme for a necessidade que ele vai apresentando até que ele conclua o seu tratamento. E agora que você já sabe os principais pontos a considerar nos atendimentos de terapia floral eu vou te explicar a seguir como acontecem os atendimentos. Eu separei o atendimento em cinco passos para ficar bem claro para compreender. Então o primeiro passo do atendimento de terapia floral está relacionado com a identificação dos desequilíbrios do cliente. Então ao começar o atendimento você recebe e acolhe o seu cliente então você faz algumas perguntas para que ele comece a relatar os seus problemas e os motivos que o levaram ao seu atendimento. Então conforme você vai compreendendo os desequilíbrios do seu cliente e você tendo o conhecimento adequado sobre os florais de baio sobre a terapia floral você já vai começar a identificar quais os melhores florais para ajudar ele a resolver as suas questões. Essa questão da identificação da fórmula floral é o segundo passo do atendimento. Então conforme você vai identificando os desequilíbrios você vai elaborando a fórmula floral do cliente. Então esse é o passo dois do atendimento elaborar a fórmula floral personalizada. E o terceiro passo do atendimento está relacionado com orientar o seu cliente sobre o tratamento com florais. Então você deve explicar para ele a forma correta de uso que é de modo geral quatro gotas quatro vezes ao dia. Você também tem que explicar como armazenar o floral corretamente. Que a terapia floral é um processo terapêutico. Que as mudanças acontecem de dentro para fora. Conforme a mudança de consciência que a pessoa vai tendo. Também que é importante também explicar que o autoconhecimento e a autopercepção são muito importantes para a pessoa conseguir efetivamente melhorar. Que é essa cura interior, essa transformação mesmo. Os resultados que os florais proporcionam são realmente muito efetivos. Então é bem importante orientar o seu cliente sobre as questões do tratamento. E que é muito importante também ele ficar atento às mudanças que vão acontecendo dentro dele mesmo. E o quarto passo do atendimento de terapia floral está relacionado com a entrega da fórmula floral para o cliente. Essa fórmula floral pode tanto ser manipulada pelo terapeuta floral e entregue diretamente para o cliente. Quanto também o terapeuta pode entregar para o seu cliente uma indicação terapêutica de fórmula floral para que esse cliente encaminhe a manipulação dos florais em farmácia de manipulação. Então o terapeuta não precisa ter um kit de florais para manipular os florais para os seus clientes. Se você está pensando em trabalhar com a terapia floral você não precisa ter um kit de florais para trabalhar, para manipular os florais e entregar para os seus clientes. Porque você pode perfeitamente entregar uma indicação terapêutica de fórmula floral e com isso o cliente consegue manipular os florais em farmácia de manipulação. E aqui no Brasil a gente tem farmácia de manipulação na maioria das cidades e grande parte delas manipulam os florais de bar. Isso torna os florais muito acessíveis para as pessoas e ajuda muito no trabalho do terapeuta. E o quinto passo do nosso atendimento de terapia floral ele está relacionado com marcar o próximo atendimento com o seu cliente. Para que após o uso da primeira fórmula você comece a avaliar a evolução dele. Então aqui a gente está conversando sobre um primeiro atendimento e vai então ser marcado os atendimentos subsequentes conforme a necessidade de cada caso, conforme a evolução do seu cliente. E dessa forma, em cada novo atendimento os florais personalizados do cliente vão sendo adaptados na fórmula dele conforme a necessidade de cada pessoa conforme a pessoa vai desenvolvendo as virtudes que ela precisa ela vai sentindo a melhora, ela vai evoluindo no seu processo ela vai conhecendo mais ela mesma também. Então geralmente os atendimentos eles acontecem mensalmente. Então você vai atender todos os meses a mesma pessoa até essa pessoa conseguir alcançar os seus objetivos. Então esses são os cinco passos de um bom atendimento de terapia floral. Então recapitulando aqui o primeiro passo é a compreensão dos desequilíbrios do cliente o segundo passo é a identificação dos florais específicos que vão ajudar a elaborar a fórmula floral personalizada do cliente o passo 3 está relacionado com a orientação que o terapeuta faz essa orientação do cliente para o cliente sobre o tratamento e uso correto da fórmula floral, dos florais o quarto passo está relacionado com a entrega do frasco de floral ou a entrega da indicação terapeuta para que o cliente manipule o floral em farmácia de manipulação e o quinto e último passo aqui está relacionado com agendar o próximo atendimento para que então o terapeuta consiga avaliar essa evolução a pessoa consiga fazer uso dos florais corretos ao longo do seu tratamento que vai mudando esses florais e que ela consiga fazer uso ela fazer esse tratamento floral da forma correta e ela consiga alcançar os seus objetivos com a terapia floral. Lembrando que você pode adaptar esse formato de atendimento conforme o seu trabalho então o que você precisa fazer é respeitar os objetivos do tratamento com florais e sempre observando se seus clientes, seus pacientes ou seus alunos eles estão apresentando melhoras com o seu tratamento floral personalizado e se você quer aprender o que você precisa para ajudar as pessoas da melhor forma com os florais poder atender tanto exclusivamente como terapeuta floral ou incluir os florais no seu trabalho eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e conhecer o nosso curso de terapeuta floral e comunidade de terapeutas gratidão imensa pela tua presença aqui junto comigo e até a próxima!